Bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos, estão chegando. Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Camila, Joana, Isaurinha, vão partilhando aqui de onde é que vocês falam, para nós nos irmos sentindo, enquanto damos aqui este compasso de espera. Bom dia, Gisele, Celeste, bom dia, querida. Bom dia, Ângela, bom dia, bom dia, Suu, Tukuruí, Brasil, bem-vinda, Camila. Vão chegando, vão se acomodando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Dani, querida, Gabriela, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Bom dia, Ângela, bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindas aqui este cantinho, aqui este cantinho que vamos abrir, tão bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindas. A quem eu não conheço, vou-me deixando aqui de onde é que falam, onde é que vocês estão, como é que se estão a sentir, como é que foi o despertar do dia de hoje. Partilhem aqui comigo, o som está ótimo, boa, obrigada, Camila. Tão bom. Tão bom, tão bom. Saudades tuas também, Gabriela, um abracinho assim enorme. Sinto-te à distância, estamos juntas. Tão bom. Bem-vinda, Ana. Vamos dar só mais um minutinho, está bem? E aí começamos. Bom dia. Ainda não me partilharam aqui como é que vocês estão, como é que vocês despertaram hoje, o que é que se está a mover aí, eternamente. Bom dia, Carla. Bem-vinda. Tão bom. Tão bom. Bem-vinda, Ericka. Então, ninguém partilha como é que se sente. Escrevam-me lá. Como é que vocês estão? Como é que está a ser este início de dia para vocês, esta lua cheia? O que é que se move? Despertei com a agenda cheia e desejo vivê-la sem ansiedade. Feliz. Tão bom, Camila? Vamos falar disso hoje. Na calmaria da manhã, por enquanto. Despertei bem, com muitos insights. Cheia de energia. Tão bom. Ok, então, eu vou vos lendo, mas está na hora também já de iniciarmos para quem foi pontual, para irmos começando. Então, vamos encontrar-nos aqui num outro ponto. Hoje despertei com bastante calma e vontade de estar só a relaxar e aproveitar o solinho bom que está, Celeste. Tão bom. Sim, estamos aqui próximas, não é? Então, mesmo um solinho ótimo. Despertei tranquila para um dia de pré-despedidas. Interessante, Martinha. Então, para nos encontrarmos aqui num plano mais sutil, vamos fazer uma meditação, está bem? Sim, muito tranquila. Confirmem-me só se vocês conseguem realmente ouvir bem a música, que é importante. Alguém que me dê aqui um ok para a música? Vou aumentar-me um bocadinho. Carla, bem-vinda. Carla, bem-vinda. Cristiana. Ok, obrigada, Ana. Obrigada. Boa. Então, sem mais delongas, vou-vos convidar a fecharem os olhos, a encontrarem uma posição confortável, porém, porém, desperta, sentadas, deitadas, como for melhor para vocês. Acomodem-se. Encontrem o vosso espaço confortável. Quem já está nesse lugar, vai... Permitindo que os olhos fechados aprofundem esse olhar para dentro e se conectem à respiração. Inspirando naturalmente pelo nariz, sem forçar, permitindo que exista alguma expiração mais profunda pela boca, se sentirem que é necessária. Podemos deixar-nos levar também pela guiança do som da música. Perceber se há algum som interno que precisa de vir. Soltando o maxilar e despertando o coração com a vibração do som. Um abraço... ... sem forçados. Trazendo a gentileza... ... ... ... Enquanto for possível, vamos convidando o corpo à profundidade da quietude. Aprofundando essa presença com cada inspiração, emitindo os pensamentos. Gentilmente, permitindo que eles se movam e com um sorriso, ativando uma sabedoria interior mais profunda que não se identifica. Uma sabedoria mais leve. Sustentada no lugar da observação. Eu observo para me desidentificar. Eu aceito para me desapegar. Temos que ir à respiração. E faço esse trabalho. Eu aceito para me desapegar. 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 Somos conduzidas para a respiração. Por essa força de vida. E fazer para me desapegar. É observar os lugares maternos onde possa existir alguma tensão. Alguma resistência. Alguma dor. E vamos lá, com a sabedoria universal da mãe e o amparo universal do pai, vamos lá, respirar só, criar espaço vazio. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Criar espaço vazio. 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 Espero que tenha sido uma boa viagem. Criar espaço vazio. Criar espaço vazio. Eu vou deixar aqui a música de fundo. Criar espaço vazio. 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 agora no início podemos começar a refletir sobre o quanto o silêncio nos vem falar sobre abrirmos espaço ou abdicarmos por alguns momentos do tempo psicológico do tempo da mente do tempo do homem ciência do tempo do cronos para abrirmos um espaço interior dentro de nós que é mais amplo do que esta caixinha quadradinha onde nós nos colocamos onde nós nos estreitamos onde nós nos partilhamos que é o tempo da nossa agenda o tempo das nossas demandas o tempo dos nossos objetivos o tempo enfim e que tal se diariamente cultivássemos um espaço interno dentro de nós que é um espaço onde existe tudo isso mas não é apenas isso porque esse esse espaço vai permitir-nos sentir que toda essa nossa busca toda essa nossa ânsia por algo que todos nós temos todos 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 sem exceção e que numa etapa precoce da nossa vida nós tendemos a encontrar ou a procurar fora de nós vamos procurando fora de nós com material externo não é? seja isso uma relação seja isso um status social seja isso comida sexo drogas álcool nós vamos sempre tentando preencher essa demanda interior que todos nós temos que é um pequeno buraquinho divino que está lá à espera de ser preenchido e nesta primeira fase da nossa vida nós como ainda estamos numa numa busca muito ligada ao ego ao desenvolvimento da personalidade que faz parte nós buscamos fora buscamos fora buscamos fora e muitos de nós conseguem conquistas a esse nível elevadas conseguimos conquistar o carro dos nossos sonhos o cargo na empresa dos nossos sonhos a casa dos nossos sonhos o casamento dos nossos sonhos enfim tem muitas nuances porém nós chegamos a esses lugares e o vazio aumenta o vazio aumenta porque há uma desesperança dentro de nós como que afinal não era isto afinal não era isto porque eu sempre procurei e agora então mas se não é isto é o quê? então aí começa a etapa de preenchermos esse buraquinho divino com o divino que é a outra metade de nós a outra parte de nós que pede união interna e os carros e os cargos e as casas e os casamentos e os filhos e tudo isso pode continuar a existir mas isso já não serve como uma adição para preencher um buraco emocional psicológico isso é um fruto de um bem-estar interior de um equilíbrio que se consegue entre o eu humano e o eu divino então esta é uma busca de todos nós então vamos respirar aqui e honrar isso honrar essa busca até percebermos dizer que não há busca é perigoso porque há busca mas são 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 estradas paralelas no desenvolvimento do ser que nós precisamos de encontrar é simples mas é muito complexo e só o caminhar é que nos vai simplificando mastigando mostrando não é algo não é um curso de desenvolvimento pessoal que nós compramos com as ferramentas prontas para nós entendermos este convite a cultivarmos este silêncio interior é um convite à automaestria a automaestria como quiser porque sou eu e o divino eu e a minha expressão divina e o que está além disso é tão simples e ao mesmo tempo é tão profundo é tão simples e ao mesmo tempo demanda de tanta autodisciplina porque é nesse lugar de encontro com o silêncio passinho a passinho cultivando esse lugar interior que nós também vamos conquistando aquilo que eu chamo o silêncio do dia-a-dia como é que nós cultivamos um estado de serenidade perante as diversidades e as dificuldades e as problemáticas da vida pessoal e coletiva como cultivando esse lugar de presença com o silêncio depois esse lugar é ampliado para o meu dia-a-dia depois eu consigo ter essa presença quando realmente a vida me testa convoca pede colaboração porque cultivarmos o silêncio também é percebermos a impessoalidade da vida e que tudo é sobre nós não sendo nada sobre nós todos estamos aqui por um motivo maior não é? então esta relação que eu cultivo comigo própria e que tem a forma que tiver comigo própria porque mais uma vez vamos desconstruir o boneco tem que ser assim tem que chegar àquele estado alterado de consciência não estamos a falar disto estamos a falar de um nível elementar básico de diariamente eu cultivar bolhas de oxigênio na minha vida que me permitem que me permitem desidentificar-me com a personagem que me permitem conectar-me a algo que sou eu noutro plano de consciência é muito importante a meditação é é se calhar numa fase inicial nós não vamos conseguir fazer uma meditação super rígida e tradicional então vamos começar por sementinhas mais dóceis está tudo bem desde que tenhamos autodisciplina nesse cultivo porque quanto mais eu me devoto a esse lugar quanto mais eu abro o meu coração a esse amor entre mim e o meu eu divino e o que está além disso mais esse lugar me vai encaminhando ao próximo passo não há um há um guião mas não há um guião no início não é? então relaxar relaxar mantendo essa autodisciplina flexível mas firme focada assertiva que não falha é um compromisso no matter what porque temos que entender que não é um compromisso com o egoísmo com com a prioridade das minhas demandas da minha personalidade é um compromisso com o divino e não há lugar maior para estar não há lugar maior para estar não me desresponsabilizando daquilo que forem as minhas responsabilidades humanas 3D aqui não é? mas este lugar precisa de uma prioridade na minha vida ou de uma não abdicação é um caminho solo que perguntam vocês aqui é um caminho solo nunca estás só mas começas a perceber que nunca estás só no outro plano não é? não é a companhia da personalidade não é a companhia das coisas que me criam conforto das pessoas das relações é outra coisa é um caminho solo é uma escolha de trilhar esse caminho passando já aqui à frente tenho aqui várias ideias para partilhar convosco dando já aqui um salto depois volto aqui atrás é um caminho com o serviço se quisermos não é? é um compromisso com o serviço percebendo que enquanto nós continuarmos conectados ao ruído exterior é delicado pode ser complexo e confuso falarmos disto numa fase onde existe muita confusão mental não é? porque parece tudo muito difícil não é? nós precisamos é de respirar e de silenciar para criar ordem interna não é? criar ordem interna porque enquanto nós temos este ruído exterior constante o mestre Eckhart Tolle tem uma imagem uma analogia excelente para isto que é imaginem que nós temos aqui um ar condicionado ligado e ele está ali com aquele barulhinho de fundo sabem? e nós às tantas já nos esquecemos daquilo e ele está até que quando desligamos o ar condicionado há um há um alívio há um alívio interior há qualquer coisa que diz ai é verdade estava aqui este ruído este barulho é a mesma coisa com o ruído que nós criamos na nossa vida não é? nós levantamos de manhã e já temos uma agenda uma demanda e às vezes essa agenda até pode ser super espiritual é preciso discernimento para quem é que está no leme dessa agenda então conectar-nos com o silêncio é desligarmos os ars condicionados da nossa vida esse ruído de fundo que está sempre lá ou porque já vou trabalhar ou porque já vou isto ou porque vou ligar uma música vou ver um vídeo vou falar com alguém vou onde é que está a pausa o universo é contração expansão contração expansão contração expansão não é? por isso é que o caminho do cultivo do silêncio necessita de ser trilhado também em conexão com a natureza porque ela recorda-nos ela recorda-nos esta sabedoria para além de nos equilibrar profundamente é como se fizesse um reset para nós podermos recomeçar ela mostra-nos nós ativarmos primeiro já estamos a ativar o nosso estado contemplativo não é? quando vamos para o meio da natureza e observamos já estamos a sair do plano mental já estamos a entrar no outro lugar não é? então este cultivo do silêncio ao mesmo tempo da natureza este é místico é mágico é oculto e ao mesmo tempo é tão real e humano e aqui palpável e agora não é? e depois quando ativamos essa presença essa contemplação nós podemos ver equilíbrio beleza beleza nós nascemos para viver rodeados de beleza sensibilidade ordem tudo tem uma ordem natural não há ninguém que passa por cima de ninguém não há uma plantinha que diz ai não eu agora vou à tua frente vou vou nascer antes da época porque eu eu é que quero ser a primeira a chegar há uma ordem sagrada em tudo uau quanto nós podemos aprender com os nossos irmãos de outros reinos não é? e vejam o que é que nós fazemos ao invés disso vamos respirar vamos respirar vamos respirar ir para a natureza sem objectivo algum eu não vou para a natureza para apanhar um bronze para ficar mais bonita para molhar ao espelho e gostar mais não eu vou para a natureza eu não quero nada eu vou em presença vou comungar deste reino vou unir-me ao todo eu sou a natureza só quando nós trocamos o receber pelo dar é que o nosso mindset muda é que a nossa mente deixa de ser a nossa mente inferior para ser uma mente ao serviço do ser nunca é sobre ter é sempre sobre dar então nesta sensação de contração expansão perceba o desequilíbrio onde a humanidade ainda está sempre em expansão sempre estou sempre para fora estou sempre para fora sempre para fora é a contração que me vai indicar o caminho nunca ao contrário nunca é de fora para dentro e é também a contração que me nutre que me dá força a energia vital se calhar muitas de vocês que estão aqui são mães é como no parto é tão natural é inerente à nossa natureza não é? no parto nós ao passarmos pelas contrações imaginem o que era ser só contração 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 nós não íamos aguentar existem momentos de pausa e depois vem onda e mais um momento de pausa e vem onda é a vida isso é sinónimo de silêncio movimento silêncio movimento claro que existem diferentes estágios de vida contemplativa cada um vai encontrar o seu não é? existem diferentes níveis de profundidade diferentes níveis de entrega mas temos que começar temos que começar a criar movimento para o não movimento e estando aí comprometida diariamente o meu eu divino o meu superior a espiritualidade vão começar a indicar então qual é o estágio da minha vida contemplativa o que é que é para mim não é alguém de fora que nos diz como é que se faz é um é o Deus dentro do homem a automaestria a autodisciplina o Deus dentro do homem a automaestria a autodisciplina o Deus dentro do homem a automaestria a autodisciplina o Deus dentro do homem Respirem comigo. Bem-zumar a gosto de ver em mim. Então, é percebermos que esta nossa busca, só fazer aqui este resumo que é tão importante, esta nossa ânsia busca por algo que nós vamos fora à procura do que é, está sempre a falar da nossa essência. A nossa alma provoca um burburinho interior dentro de nós. Nós ainda não sabemos o que é, que energia é que nos está a mover, não é? Nós achamos que é aquela casa que nós temos que ter, ou aquele casamento, ou, enfim, aquele cristal, aquele oráculo, whatever. A nossa alma cria esse burburinho até nós descascarmos o que não é. Até nós, através deste lugar, atravessarmos a personalidade. É desconfortável no início, tremendamente. Vamos querer desistir. É como um toxicodependente num centro de recuperação. É exatamente a mesma coisa. Porque tudo isso que nós fomos construindo como a nossa personalidade, tudo isso que nós fomos trazendo connosco, não é? Ou seja, ao nível do trauma, da ferida, da criança interior, enfim. A maior parte de vocês que estão aqui, muitas já são terapeutas, são pessoas que já têm uma consciência tão profunda. Há muitas camadas, não é? Nós chamamos a casca da cebola. Muitas camadas, muitas camadas. E nós vamos criando essa personalidade. E mais ainda hoje, aqui com o mundo digital, nós precisamos de ter um discernimento tão ativo ao nível da alma, porque nós deixamos-nos levar. Deixamos-nos levar por estes filtros que pomos aqui, pelos seguidores, pelas partidas, pelos likes. E não é sobre isto. Não é sobre isto. Então, essa conexão com o silêncio faz-nos estar nessa clínica de recuperação. É um reaprender a estar no mundo. Não é sair do mundo. Nós precisamos de estar aqui. Todos nós, servidores da humanidade, precisamos de estar aqui neste momento. Todos nós somos servidores em algum nível. É no mundo. É aqui. É aqui que nós temos que estar agora. Mas precisamos de ir a essa clínica de recuperação, que se chama silêncio, conexão, presença, para ganharmos esse discernimento. Como navegar aqui neste mundo? Sem me identificar, sem me exaltar com críticas, sem me exaltar com elogios. Como é que isto se faz? Como é que eu navego aqui com essa integridade? Como é que eu tenho essa resposta? No silêncio. Senão vem mais algo. Vem mais uma rede social. Vem mais... Agora faz-se assim. Agora é dali. Agora tens que... Aquário. Vamos expandir. Claro. Estamos aqui em algo maravilhoso, que há uns anos atrás era impossível, não é? Conectarmos com pessoas de todo o mundo. Incrível. Mas isso requer integridade do ser. Senão vamos cair num lugar ainda mais ampliado do ego. Não é? Então imaginem. Imaginem. Para quem ainda é difícil, ou ainda é novo, esta conexão consigo próprio. Imaginem. Nós estamos num momento que estamos assim desequilibrados. Estamos nessa ânsia, nessa busca. Precisamos de qualquer coisa para nos completar. Então, nesse momento, quando tu estás quase a pôr a mão no teu gatilho, e o teu gatilho pode ser a comida, pode ser a bebida, pode ser o sexo, pode ser a droga, pode ser o trabalho, pode ser um relacionamento. Quando tu estás quase a querer suprir essa ansiedade por algo exterior a ti, solta isso. Senta-te, fecha os olhos. Respira. O ego vai espremear por todos os lados. Mas eu prometo, só custa durante um tempo. Vai passar. E vai passar quando? Quando nós atravessarmos esse túnel da personalidade e chegarmos ao outro lado. Todos chegamos. Todos. Não são só os mestres iluminados. Todos chegamos. Porque todos temos a nossa metade divina. Todos. Então, a pergunta é, estás disposto, disposta, disponível a passar por esse detox, a passar por esse túnel? Estás disponível para seres além da tua personalidade? É a tua essência e mora aí. E o que é que tu fazes quando encontras a tua missão? É a tua essência. Encontras a tua missão. Encontras o teu sentido aqui. Será que isso é prioritário? É a tua essência. 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 Não há outra forma, não há alguém que possa fazer este caminho por ti. Voltando à pergunta que vocês deixaram aqui, é um caminho solo. É um caminho solo para nos unirmos a algo tão maior. Então não há solidão alguma. Não é possível. Não há mais ideias para partilhar convosco, se me faltou algo. Esta ideia é muito bonita, não posso deixar de partilhar. E é mesmo neste ponto onde nós estamos que é... Quando nós atravessamos esse desconforto... Começa a emergir a pureza do ser. E é só nesse lugar que a espiritualidade se vai mostrar para nós. Porque... Os nossos mestres não vão descer o seu nível de consciência, somos nós que temos que ir lá acima. Quando o ser emerge... Quando nós permitimos, porque somos nós que impedimos que isso aconteça. Com os ars condicionados da nossa vida. Somos nós que impedimos. Quando nós damos essa permissão para essa vulnerabilidade tão poderosa em nós. Para se mostrar. Há um misto de... Eu recordo com algo me é entregue. Há um... Match divino. Então vem a missão da alma. Pode ser algo... Profundamente exigente. Não esperem... Uma espiritualidade rasa num lugar tão profundo. Quanto mais para dentro, quanto mais profundo, mais exigente é. Mas ao mesmo tempo mais simples, mais conectado, mais leve. Então... Esta ideia que é tão bonita, que é... Quando nós encontramos a nossa missão, nós estamos a falar de... Eu abdico da minha personalidade para fazer emergir a minha impessoalidade. E isto é tão... Poderoso. Porque quando nós desconstruímos este lugar de... Quem sou eu sem ser a mãe? Quem sou eu sem ser a mulher? Quem sou eu sem ser a bailarina? Quem sou eu sem ser... Todas estas camadas que nos dividem, não é? Quando eu abdico disto tudo, o que vem é a unidade do ser. O que eu sou contigo aqui é o que eu sou comigo ali. O que eu sou no meu trabalho é o que eu sou na minha relação. É a unidade do ser que acontece quando nós acessamos a impessoalidade. E as fundações deste trabalho que é tão profundo... Porque... Porque demanda de muitas mortes. E nós não gostamos disso. O ego é... Uma energia de apego. O ego não é uma energia de fluxo, de deixar ir, de curiosidade, de experiência ao novo. O ego é o velho, é o padrão, é o conhecido, é a zona de conforto. Então, demanda de muita coragem e muita perseverança este lugar. Temos camadas e camadas para ultrapassar. E vai ser cíclico. Há alturas que vamos estar mais confortáveis com isso. Há alturas onde vamos ser mais desafiados. São testes. São testes. Não testes no sentido do castigo. Mas são testes ao nível do discípulo. Porque cada um está aqui com a missão de servir. No seu nível de consciência. Então, os fundamentos deste trabalho... Da personalidade para a impessoalidade... São, no fundo, o resumo daquilo que já partilhei aqui convosco. Que é, por um lado o silêncio e por outro o movimento. Contração. Contração. Expansão. Contração. Expansão. Do lado do silêncio. Escutem isto. Do lado do silêncio. A sabedoria. Buda. Contemplar. Do lado do movimento. O conhecimento. O conhecimento. Cristo. O amor. Gravem isto. Personalidade. Impessoalidade. Melhor. Conexão com o silêncio. Ok? Personalidade. Impessoalidade. Bases que fundamentam este trabalho. Silêncio. Movimento. Contração. Expansão. Contemplar. Buda. Sabedoria. Do outro lado. Movimento. Conhecimento. Cristo. Amor. E pronto. E podíamos acabar assim. Já aqui. Pronto. Adeus. Até amanhã. Para alguns de nós pode parecer tão... Out of the box. Tão complexo isto. O caminho faz-se caminhando. O caminho faz-se caminhando. O caminho faz-se caminhando. Então toma hoje a decisão de conectares a este silêncio. E eu vou-te fazer um convite bonito para isso. Para vires junto comigo aqui no final. O silêncio vai-nos mostrando o caminho. Não é... Mais uma vez vou reforçar. Não é a conquista exterior que nos vai mostrar o caminho. É o silêncio que nos vai mostrar o caminho para a conquista exterior. Seja lá ela, de que forma for. Ela pode ser objetiva ou sutil. O silêncio... Eu acho que esta frase foi eu que escrevi. Mas se não fui, não queremos aqui... Mas é tão bonita. O silêncio é o ginásio da alma. O silêncio é o ginásio da alma. Então... Vou responder aqui algumas perguntas que vocês me deixaram no grupo do Telegram. Ou vamos responder em conjunto, tá bem? Vou trazer as questões e vamos respirar um bocadinho... Juntos. Para encontrarmos uma resposta juntos. Então... O que é o despertar espiritual? E como é que isso atua na nossa consciência? Vamos todos respirar aqui... E... Sentir... Dentro... O que é que vem? O que é o despertar espiritual? E como isso atua na nossa consciência? Então... Nós não podemos falar de consciência... Antes de falarmos de despertar... Não é? Porque o que existe antes do despertar é uma total inconsciência do ser, ou seja, é uma total inconsciência de tudo o que temos vindo a falar até aqui, do nosso eu divino. Então, contrariamente a isso, o que é que existe? Existe uma total identificação com o mundo da forma. Com o exterior. Esta pergunta calhou aqui bem porque no fundo ela resume aqui tudo o que falámos, não é? Então, a essência do despertar é consciência, consciência é luz. Então, podemos dizer que o despertar espiritual é quando nós acessamos a essa metade de nós que é a luz. É quando nós acessamos ao nosso eu divino. E o que está além disso? E o que é maior que isso? Claro que isto podia ser aqui muito, muito, muito aprofundado, mas de certa forma já foi em tudo o que partilhámos. Então, é isso. Depois pediram-me para falar de desapego. Também já trouxe aqui um pouquinho, não é? O desapego... Para falarmos de desapego temos que entender o que é que é apego. E apego é uma energia anti-vida. Apego é um profundo medo da morte, que é a sabedoria, faz parte da sabedoria eterna da vida, não é? Os ciclos de morte, renascimento, porque todos passamos. Seja ao nível da alma, de encarnações, seja ao nível da natureza, das estações do ano, seja ao nível da ciclicidade da mulher, não é? Então, quando nós queremos entender o que é que é desapego, nós precisamos perceber que existe esta primeira camada que temos que passar, que é o apego, que está sempre conectado ao ego, à personalidade. Porque quando eu me uno à vida, quando eu vou para a natureza contemplar, não há apego. Porquê? Porque há presença. E quando há presença, há impermanência. Há o agora. Não há passado nem futuro. Não é? Então, o desapego vem-nos falar do caminho do ser. Vão-nos falar deste processo todo, deste burburinho da alma dentro de nós. Apego é... É contra-ativo. É uma energia que bloqueia a energia vital da vida. Não é? É algo extremamente rígido, mental. Mental inferior. Desapego é fluxo. Desapego é... Mais uma vez, é percebermos que o mundo da forma precisa de casar com o mundo da não-forma, para que tudo flua. Porque se eu fico só rígida no mundo da forma, a minha vida estagna. É muito por aqui. E se eu pudesse trazer uma palavra para ficar, era impermanência. Desapego, impermanência. Que é também aquele lugar... Vocês estão a trazer aqui exatamente a resistência, não é? A resistência é esse muro. É quando nós ficamos estancas numa visão da vida, numa visão de mim, não é? Estamos aqui no desejo, no ego, no querer. É quando eu não permito que a vida se mova sem eu interferir. Ok, a vida está a trazer isto. Ok, como é que eu navego aqui? O que é que eu tenho a aprender com isto? Qual é a oportunidade desta experiência? Isto está-me a levar para um lugar completamente diferente daquilo que eu defini para mim? Deixa respirar, deixa elevar isto, perceber, ok? Atravessa-me, atravessa-me, atravessa-me. Desapego, rendição, renúncia, impermanência. Depois vocês trouxeram outra pergunta que não está aqui transcrita a letra, mas é mais ou menos isto. Que é, pediram-me para falar sobre a espiritualidade real versus a espiritualidade privilegiada. Ou seja, como é que alguém que até está relativamente protegida com tudo isto que está a acontecer, que até está relativamente estável, consegue apoiar, dar conselhos a alguém que está a passar por desafios a um nível desafiante, a um nível da sobrevivência, desafios com dinheiro, perdas, doença, enfim. Então, a primeira coisa, talvez seja nós perguntarmos a nós próprias se essas pessoas pediram ajuda. Se elas realmente te pediram ajuda. Isto é um exercício, é uma observação generalizada, não estou a falar aqui para ninguém particular. Estamos a pegar nestas perguntas para expandir. Porque se essas pessoas não te pediram ajuda, então nós vamos ter que olhar aqui para a nossa arrogância espiritual, que também existe. E que é uma fase pré-despertar, não despertar ainda infantilizado. Onde nós achamos que, ok, nós já vimos um bocadinho da luz, então nós vamos, nós somos responsáveis por apoiar, nós somos responsáveis por ajudar. Não. Só quem pede ajuda é que está disponível para receber. Só quando tu caes de joelhos no chão é que Cristo se mostra. Então, essa é a primeira pergunta. Se essas pessoas não pediram ajuda, segue o teu caminho, segue o teu processo. Que bom que tu estás, de certa forma, protegida. É porque é para ti estares assim. Está tudo bem. Podes orar por essas pessoas, em silêncio, sem necessidade de aparecer. Leva amor incondicional às tuas orações para essas pessoas. Por outro lado, se elas realmente te procuraram e pediram ajuda, se tiver ao teu alcance, fazeres algo de um nível material, realmente dares esse suporte, dá tudo o que puderes. Dá, dá, dá. Ok? E do mais, não esperes ter conversas profundamente espirituais com alguém que está a passar por desafios ao nível da sobrevivência. Porque não é esse o nível de consciência onde a pessoa está. Nem que seja porque naquele momento, até pode ser, mas naquele momento não é a sua prioridade. Porque a sobrevivência é a base da pirâmide. Ok? Então, o melhor que se calhar pode ser feito é emanares a tua presença em paz através da tua prática. Levares paz a essas pessoas para que elas atravessem o que têm que atravessar. Só isso. Só isso. Que é tanto. Quando nós... Há um livro... Eu já partilhei no Telegram essa partilha. Eu já partilhei no Telegram essa partilha. Já vos deixei lá essa partilha de um livro que a minha filha tem. Que é fenomenal. Que eu depois posso vos voltar a recordar. Que fala de... É a história do Tito. O Tito tinha um grande projeto. E o projeto desabou todo. E entretanto vieram muitos amigos, muitos animais. Um queria conversar. O outro queria que o Tito gritasse. O outro queria que o Tito chorasse. O outro queria que o Tito não abria. Porque ele não queria nada daquilo. Ele só queria atravessar aquela dor. Até que veio um coelhinho. Que simplesmente se encostou a ele e ficou. Um coelhinho com uma expressão tão serena. E através daquela presença, o Tito foi capaz de atravessar aquela dor. E o coelhinho só esteve ali. Em presença. E muitas vezes, quando nós passamos por desafios a esse nível, é a única coisa que nós precisamos. É de uma presença em paz. De calor em paz. E depois é percebermos também que as pessoas que estão a passar por estas provações, digamos assim, nós não sabemos nada ao nível kármico dessas pessoas. Então, cuidado. Solta a mão do leme. Deixa que a vida se expresse. Porque muito pode estar a ser equilibrado naquele momento, na vida dessas pessoas. Com a forma de sofrimento. Nós também sabemos que o sofrimento é a entrada para o mundo da alma. Então, Cristo deixou-nos essa imagem bem visível com a cruz. Então, interferir o mínimo possível. Faz com que isso seja um convite para tu aprofundares ainda mais a tua raiz. Em ti. O que mais? Deixaram também esta questão. Eu não vou conseguir hoje responder aqui a todas. Depois vamos trocando mais, está bem? Como manter o equilíbrio interior com os desafios atuais? O cultivo do silêncio. Não há outra. A devoção. A fé. A aceitação. Eu superior. Eu superior. Eu superior. Eu superior. Quando eu digo eu superior, eu estou a dizer o quê? Outro nível de consciência. Porque quando nós acessamos o outro nível de consciência, nós percebemos que tudo é como tem que ser. No nível micro e macro. Isso não nos... É miscui? Isto existe? Isso não nos retira da nossa necessidade de atuação. Não é um bypass espiritual. Não é uma evasão. Não é uma evasão. Muitas pessoas confundem-se quando eu digo isto ou quando ouvem isto por outras pessoas, que é... Aceitar o que é? Aceitar como as coisas se mostram dentro e fora. Aceitar não é não contribuir. Aceitar é não interferir com resistência. É interferir com... Ok, agora é esta a dança? Então vá, vamos lá. Como é que isto se faz? Eu também não sei. Estou a aprender. Vamos lá. Como é que eu posso... Como é que eu posso contribuir com esta dança? Não é? Então... Hoje acho que vamos ficar por aqui porque já vos trouxe tanta coisa que também não quero que seja demais. Espero que consigamos deixar aqui a live também gravada para vocês depois reverem. E agora vou abrir aqui só um breve espaço antes de vos trazer o convite que vos quero deixar. Vou abrir só aqui um espaço para ver se alguém tem mais alguma questão que vocês gostariam de trazer aqui à reflexão conjunta. Vou vos ler aqui enquanto vejo se existe alguma pergunta, está bem? Vejam lá, se querem trazer alguma questão, vou dar aqui um minutinho, está bem? Para vocês refletirem e verem se querem... Partilhar algo. Perguntaram aqui como trabalhar a disciplina. A disciplina tem uma fase preparatória, eu sinto, que tem a ver com o trabalho do trauma. Porque tem a ver com o trabalho da autoestima. Sem esse chão, sem essa base, é complicado termos essa resiliência, esse foco, não é? Porque estamos sempre a drenar-nos com algo, em busca de preencher algo. Então, eu diria que a fase preliminar, é esta disciplina mais verticalizada, é a terapia. É o trabalho das emoções, é o trabalho psicológico. É o trabalho da mente inferior. Sim, apoiar-me-nos com quem nos possa guiar nesse caminho, fazer essa travessia. Porque o trabalho do trauma é um trabalho que requer amparo, não é um trabalho para ser feito a solo. E este vem depois disso, ok? E quando essa base já está mais construída, a autodisciplina vai ser mais fácil de ser integrada, passinho a passinho. Tem a ver com a nossa vontade. Eu também, em algum lugar, já vos gravei aqui um vídeo sobre isso. A vontade é uma ação do coração, não é? É algo que a minha alma quer muito. Então, não há como não ser disciplinado. Não há como. Não há como. Deixa de ser possível. Mas para trazer algo não tão subjetivo. Cria pequeninas âncoras. Coisas muito simples. Cria tempo na tua agenda para uma pequena meditação de manhã. Não sabes meditar? Procura uma meditação guiada. Senta-te só em silêncio. Lea uma passagem, uma folha, uma página de um livro que tenha um conhecimento mais elevado. Conecta-te com um oráculo. Porque os oráculos fazem-nos trabalhar a nossa intuição. Fazem-nos conectar a outra dimensão de consciência. Coisas pequeninas. Sim. Pronto. E não existem questões. Vocês estão a dizer-me. Trabalhas com dança. Trabalho com dança. Porque o trabalho do corpo é o trabalho do servidor que está aqui agora. Vivo, vertical, vital. Com energia vital. É também o trabalho do trauma, se quisermos. Mas a um nível belo. A um nível muito sutil. Pronto. Então, não havendo questões. Queria trazer-vos também, queria partilhar convosco, que vou abrir agora no mês de março, um novo grupo para o amor ao silêncio. Que é um desafio, um convite, como quiserem chamar, totalmente gratuito no grupo do Telegram. Com meditações guiadas semanais e também com partilhas que vão acontecendo ao longo das semanas mais íntimas lá no grupo. Então, é um dar-nos as mãos neste caminho, independentemente da espiral do nosso processo. E são todas, todos muito bem-vindos. Só têm que aceder ao canal do Telegram. Eu depois vou a seguir, vou deixar aqui a partilha. E espero que isso, enfim, traga algo ao vosso caminho agora e que possamos partilhar mais momentos de consciência como este. Está bem? Então, é isto por hoje. Sim, sim, eu vou deixar gravada, está bem? Só se o Instagram me trocar as voltas, mas se tudo correr bem vai ficar gravada. Então, está na hora da despedida. Vou tirar uma cartinha para nós, para selar aqui a energia, está bem? Que possamos todos abrir-nos à nossa essência, para encontrarmos a nossa missão. Um enorme beijinho para vocês. Gratidão por estarem aqui, pelo vosso amor, que eu sinto, sinto. E seguimos juntos, seguimos juntas. E seguimos juntos, seguimos juntos. E aí E aí E aí Tchau.